Depois dos cinquenta, já dá pra chamar de a voz da experiência. A Rádio Jornal Caruaru está em festa. São cinquenta e seis anos levando informação, entretenimento e muita cultura para todos os seus ouvintes. Desde a sua primeira transmissão na época de ouro até os dias de hoje, permanece cada vez mais próxima do público, com uma constante evolução e pioneirismo, o que a levou a ser a primeira rádio latino-americana na internet. Rádio Jornal Cinquenta e Seis Anos, Pernambuco falando para o mundo. Um oferecimento.